Bom, eu vou contar um pouco como foi essa experiência da nossa apresentação em Viena, no terceiro fórum da Associação Internacional de Sociologia. Eu apresentei lá, na verdade, um trabalho que envolveu outros pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência também, um conjunto de cinco pessoas, nós fizemos esse trabalho também, além de mim, a Ariadne Natal, o Bruno Paes Manso, o Tiago Oliveira e o Frederico Castelo Branco também. Esse trabalho é parte de um projeto amplo, bastante amplo, que o Núcleo de Estudos da Violência tem desenvolvido sobre essa questão da construção da legitimidade institucional, que é um tema também que já vem sendo abordado por diversos autores, há bastante tempo e, mais especificamente, nesse foco que a gente deu nesse trabalho aqui, sobre a questão da legitimidade policial, começou, nas últimas três décadas, um trabalho um pouco mais aprofundado sobre essas questões de segurança, de criminalidade, violência, instituições, do sistema de justiça criminal. Então, a base, um pouco, eu vou falar do trabalho específico, mas é importante contextualizar de onde a gente partiu. Desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tem tido o desenvolvimento de trabalhos importantes nessa área da legitimidade, que tem sido desenvolvido pelo psicólogo social e criminólogo, o Tom Tyler, num contexto bastante interessante. Na verdade, ele começou a desenvolver esses estudos sobre a legitimidade, num contexto mundial, mas que é muito marcado nos Estados Unidos, também em alguns países europeus, de crescimento da criminalidade, de perda de confiança nessas instituições, perda de confiança na polícia, um crescimento muito grande também do encarceramento, e alguns autores começaram a ficar muito preocupados com o andamento disso e aonde esse tipo de política poderia levar. E que outras estratégias, estando impossíveis, outras reflexões sobre esse cenário poderiam também ser colocadas como importantes para serem levadas em consideração. E aí ele começa a desenvolver essa teoria, que a gente conhece como a teoria da procedural justice, da legitimidade, que na verdade começou a focalizar em outros aspectos, que não apenas os aspectos instrumentais, que levam à questão de conter a criminalidade, sobre o qual muitos autores e as instituições acreditavam que seriam os principais elementos que tinham que ser colocados à prova quando você está lidando com a questão do respeito às leis e à contenção do crime, ou seja, aumentar prisões, um exacerbamento nas formas repressivas de ação das polícias e tudo mais. Mas ele começou a trabalhar sobre a importância dos valores sociais e dos valores que os cidadãos têm com relação às instituições e como a construção desses valores pode influenciar também nessa questão específica do respeito às leis e do cumprimento das normas sociais existentes na sociedade. Então ele começou, na verdade, com uma série de estudos empíricos, com uma série de surveys que foram realizados, e ele acabou constatando nesses estudos, o Tyler junto com outros colegas também, de que essa questão, esse, digamos, aspecto da legitimidade, ou seja, do reconhecimento que os cidadãos têm com relação às instituições, ele é mais importante para gerar a cooperação com essas instituições e também respeito às leis do que os próprios aspectos instrumentais. Nesses estudos que ele faz, ele começa a ver que esses aspectos instrumentais aparecem muito menor monta em termos de importância para conseguir esse impacto na cooperação e no respeito às leis do que a construção desses valores. Um outro aspecto fundamental é que quando a gente fala na construção desses valores de reconhecimento institucional, eles estão por trás também da criação nos indivíduos de uma forma de autorregulação deles com relação à cooperação com as instituições e o respeito às leis. Ou seja, quando você fala de aspectos instrumentais, você está sempre falando de aspectos externos, da ação policial, da ação das diferentes instituições. E quando você está falando desse plano dos valores e da conferência de legitimidade, ou seja, do reconhecimento das instituições, é um elo que você cria, uma conexão direta que você cria entre o indivíduo e a instituição de forma que ele próprio vai regular as suas ações e se autoconter de forma a... que inclusive, como o autor e outros autores também que têm trabalhado na mesma linha demonstram, que vai fazer com que ele respeite essas regras e coopere com as diferentes instituições. Então, esse é o grande panorama, o grande aspecto essencial dessa questão da legitimidade. E nesses estudos também, o Tyler vai observar, vai chegar à conclusão de que o que mais influencia na construção dessa legitimidade, por outro lado, porque aqui a gente está falando só os impactos dessa legitimidade em criar a cooperação e cumprimento das leis. Por outro lado, o que está por trás de criar essa... de construir e fortalecer essa legitimidade é a forma como os atores dessas instituições interagem diretamente com os cidadãos. Então, ele começa a perceber que quando a polícia... os cidadãos percebem que a polícia os respeita, age de forma transparente, procura dizer claramente o porquê dela tomar determinadas ações, ouve os diferentes cidadãos e procura levar em conta isso que eles ouvem na tomada de decisões. Essa forma de agir das instituições fortalece no indivíduo a possibilidade dele reconhecer as instituições do qual esses agentes fazem parte como legítima. Então, o elo dessa cadeia é esse. Você tem essa ação dos agentes públicos com os indivíduos, que é o campo que ele denomina de procedural justice, que a gente chama de justeza procedimental, que vai fortalecer a legitimidade, que, por sua vez, vai levar a maior compliance, maior cooperação. Daí é importante também a gente dizer, e daí entra um pouco no nosso desenvolvimento específico desse trabalho, porque tudo isso é a grande construção dessa teoria. No nosso... a construção de conhecimento específico que a gente está fazendo aqui, a gente passou também a fazer uma leitura crítica dessa teoria. Isso, na verdade, tem sido realizado também por outros autores que têm percebido lacunas, embora todos reconheçam a importância que reside no trabalho do Tyler, mas tem lacunas importantes na forma como o conceito de legitimidade é construído, na forma como ele é operacionalizado, e também em questões metodológicas. A questão da causalidade, como medir causalidade, a importância de se fazer estudos longitudinais e também a importância de você comparar esses aspectos em diferentes contextos. Na verdade, até aqui, a teoria da procedural justice foi basicamente estudada em contextos como o norte-americano e o europeu, que tem uma série de características específicas. Então, tem uma questão de até que ponto isso pode também ser extrapolado para outros contextos. Então, é fazendo essa análise que a gente começou a desenvolver o nosso estudo. Quer dizer, através de um survey, de uma reformulação de um survey que o NEV já desenvolve há muitos anos, cerca de 10 anos, a cada dois anos, mais ou menos, o NEV tem aplicado esse survey, mas a gente fez uma série de modificações nos últimos dois anos, de forma a poder fazer um estudo muito direcionado, atestar um pouco essas teorias da procedural justice, da legitimidade, e também com a nossa visão sobre isso, construindo uma visão própria sobre isso, mas em diálogo com toda essa teoria que foi desenvolvida até aqui. Então, uma das questões centrais que a gente trabalhou e que tem muito a ver com o nosso contexto é o seguinte, que hoje, principalmente, a ideia de legitimidade tem sido compreendida como uma junção entre o alinhamento moral com as instituições e a obediência às instituições. Bom, essa obediência, ela tem sido, em termos operacionais, da parte de constituição mesmo, da análise que é desenvolvida para se medir a legitimidade, ela é feita através de questões como, por exemplo, tem uma questão que é central, que é muito utilizada para se aferir essa esfera da obediência, que é se você acha que você deveria agir de acordo com o que a polícia, com a forma como a polícia quer que você aja, mesmo se você não concorda com essa forma ou mesmo que você acha que a polícia está errada. E aí, geralmente se considera nos estudos do Tyler, por exemplo, que quando se responde sim é porque há esse alinhamento, quer dizer, é porque há essa conexão de um valor positivo, ou seja, há o reconhecimento da legitimidade dessa instituição, ou seja, essa instituição ela deve ser obedecida aquilo que ela deseja que os cidadãos obedecem, mesmo que o cidadão não concorde, porque ela é tida como uma instância que ela é justa e adequada e por essa razão ela tem que ser reconhecida como tal. Isso levanta uma série de questões e aí quando você diz não é porque você não legitima a instituição. A gente tem contestado isso da seguinte forma e outros autores também têm feito essa contestação, de que quando você diz que você age de acordo com a instituição, mesmo que você não concorde com a forma, com aquilo que ela está pedindo, do cidadão, pode ser também que o cidadão ele esteja aceitando, seguindo o que aquela instituição deseja dele, mas por uma questão de ter medo das consequências, de desobedecer, ou mesmo por achar que não tem nada mais que a pessoa pode fazer, ou seja, ela é impotente para ter qualquer outro tipo de resposta a não ser obedecer, que é o que a gente chama mais de resignação. Ou seja, tanto por questões de coerção, tanto por questões de resignação, a pessoa poderia responder sim a uma pergunta como essa. Então, a gente está observando dessa forma que a gente não está medindo essa questão da obediência com toda a complexidade que ela tem. E no nosso estudo, para a gente tentar trabalhar e aprofundar essa questão, a gente fez uma questão aberta, ou seja, com a possibilidade de resposta espontânea e que vier na cabeça dos respondentes sobre por que a pessoa responde sim ou responde não essa questão de se obedeceria a polícia ou não. E dessa forma, a gente começou a trabalhar, a analisar essas duas questões juntas de várias formas para tentar encontrar um enquadramento mais interessante sobre essa questão da legitimidade. E a gente acabou, através disso, construindo uma nova variável que tem quatro itens, que além dessa questão da pessoa dizer que obedece por uma questão consensual, ou seja, a pessoa de fato reconhece essa instituição como legítima, tem também aquela outra pessoa que diz que obedece, mas por conta de coerção e resignação que a gente separou, tem também uma outra questão interessante que é aqueles que dizem que não obedecem, mas que não necessariamente por isso eles passam a deslegitimar essa instituição, ou seja, eles acham que pontualmente aquele agente público pode ter agido de uma forma errada, mas que ele pode ir atrás dos seus direitos e conseguir isso de outra forma e continuar legitimando essa instituição. E tem aqueles que dizem que não, no caso da polícia, simplesmente porque desconfiam da polícia, acham que a polícia sempre vai agir de forma corrupta em qualquer situação e assim por diante. Então essa foi a forma como a gente construiu essa nova variável. Nesse estudo específico, então a gente tentou comparar essa variável que é classicamente utilizada, ou seja, que tem apenas a resposta sim ou a resposta não para a questão da obediência com essa nova variável que a gente usou que tem esses quatro itens e que a gente consegue observar, por exemplo, que as pessoas que obedecem mais pautadas na coerção é o item que mais aparece nas respostas, ou seja, ele aparece com um percentual maior do que todas as outras. Isso muda substancialmente essa forma de se analisar e os resultados que a gente vai chegar. Quando a gente faz essa análise da legitimidade com base nessas duas formas de obediência, a gente percebeu que a forma como a gente passou a tratar essa questão com essa nova variável, ela demonstrou haver uma correlação mais forte ainda entre a esfera da justeza procedimental com a legitimidade do que a outra variável com duas dimensões e que também ela está relacionada a impactos importantes, a legitimidade tem impactos importantes tanto sobre a cooperação quanto sobre o cumprimento das leis. Mas a gente observou que nessa parte dos impactos, o impacto é consideravelmente menor do que na outra variável com as duas perguntas. Então, ficou uma série de questões a partir disso para a gente desenvolver com relação ao caso de São Paulo. Será que essa forma como a gente mediu, que ela é mais sensível a esses aspectos da coerção e tudo mais, ela dá esses resultados menores com relação à cooperação e ao cumprimento das leis por características específicas de São Paulo, como, por exemplo, e aí entra uma série de questões importantes para o nosso contexto, que é marcado, por exemplo, com altos índices de violência policial, com uma desconfiança grande das instituições e assim por diante. E também é importante, ela gera uma série de questões sobre como daria os resultados que a gente chegou se a gente usar essa variável com esses quatro itens para analisar outros contextos também, nos contextos, no contexto norte-americano, em contextos europeus, e mesmo outros contextos mais próximos do nosso, como se daria essa análise, que resultados a gente ia chegar. Também é importante para a gente aprofundar esse trabalho, a gente analisar questões, outras questões clássicas que têm sido estudadas sobre essa questão da procedural justice, como, por exemplo, essa comparação entre o impacto das variáveis instrumentais, ou seja, essas variáveis sobre a propensão, a capacidade que o Estado tem de coibir a criminalidade, de reduzir a sensação de segurança, ou do medo, nessas questões específicas, instrumentais, mas que são negativas, como medo, a resignação, em contraste com essa questão que a gente está estudando que é a legitimidade, ou seja, a gente precisa, aqui a gente só, esse trabalho que a gente fez é uma parte desse trabalho mais amplo que a gente está fazendo e aqui, o que eu apresentei lá nesse Congresso de Viena foi a construção, as implicações da teoria da legitimidade e a construção dessa variável com as suas novas implicações e resultados. Então, o trabalho agora é afunilar esse percurso trabalhando nessas questões do contexto e nessas questões de que outras possibilidades a gente tem de análise usando essas novas ferramentas que a gente construiu.